Então eu vou começar pelo cabelo e eu vou mostrar pra vocês uma hidratação, assim, caseira, muito boa. Eu já falei com vocês que eu gosto muito dessa linha da seda, né? Essa é a hora que a gente fica linda, né? Não é fácil não, é desse jeito aqui, né? No final fica bonito, gente, mas no processo é desse jeito. Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um spa day, que vocês me pediram bastante. Já recebi muitos comentários pedindo esse tipo de vídeo aqui no canal. Então hoje eu resolvi trazer. Até bom que fica um pouquinho diferente, né? Dos vídeos de faxina, de organização. Então eu espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aí bastante em gostei pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e assim poder trazer mais vezes pro canal, tá bom? Esse vídeo, gente, vai ser um vídeo meio que spa day realidade, viu? Não vai ser aqueles vídeos bonitinhos que tem aí no YouTube. Tem um produto pra cada coisa. Nada desses trem não, viu? Eu vou mostrar exatamente como eu faço na minha casa, porque eu não tenho tudo específico, tudo direitinho, não. Então eu vou mostrar como eu faço e eu espero muito que vocês gostem. Então bora pro vídeo. Bom, gente, pra começar o nosso spa day, né? Eu vou começar pelo cabelo, né, gente? Que olha como que já tá. Tá todo desfeito os cachos, tá bem feio, ó. Tá vendo? Já tem bastante dias que eu tô sem lavar o cabelo, então já tá todo desfeito os cachos, que a gente vai amarrando e vai ficando assim, né? Então eu vou começar pelo cabelo. E eu vou mostrar pra vocês uma hidratação, assim, caseira, muito boa pro cabelo, que é a hidração de maisena. Aqui eu tenho meio copo de água e aqui eu coloquei duas colheres de maisena, tá? Aí eu vou tá misturando essas colheres de maisena aqui na água, tá? Ó, misturei tudo. Vou colocar aqui, né, pra esquentar, ó. Ó, liga o fogo. A gente vai mexendo até engrossar essa água que ficar uma pastinha, né? Que ficar um creminho. Tá vendo, gente? Quando ficar assim, ó, esse creminho, tá pronto. Aí você pode desligar o fogo. É bem rapidinho, rapidinho, grossa, assim. Coloquei o creminho aqui nessa vasilhinha que eu uso somente pro cabelo, tá? Aí aqui eu deixei o creminho aqui. E vou deixar aqui esfriando um pouquinho enquanto eu lavo o cabelo, tá? O shampoo e condicionador que eu ia usar é dessa linha da seda Cachos Definidos, tá? Eu já falei com vocês que eu gosto muito dessa linha da seda, né? Então eu vou passar ela no cabelo. Vou usar só o shampoo, né, gente? Lavo meu cabelo duas vezes com o shampoo e já vou pra hidratação, tá? O condicionador eu vou passar depois que eu enxaguar a hidratação. Eu lavo meu cabelo no tanque, viu? Eu não tenho o costume de lavar meu cabelo de baixo chover. Por mais que esteja frio, eu lavo meu cabelo no tanque. Então vocês não reparem, mas eu vou lavar o cabelo no tanque, tá, gente? Vou usar esse creme aqui, ó. Da Topodendo, da Salon Line, né? Da linha Topodendo. Ele é próprio pra cachos e crespos, tá? Então eu uso essa aqui. Vou colocar mais ou menos umas duas colheres dessa hidratação aqui. Posso o creminho aqui de maisena. Gente, eu vou usar o pente. Você usa o que você tiver aí, um pente ou alguma outra coisa de plástico, tá? Mas não coloca a mão dentro do pote de creme, não, tá? Então você altera o produto. E vou misturar aqui com a maisena, né? Com o creme de maisena. Misturei, aí fica assim, ó. E eu vou passar isso aqui no meu cabelo. Vou dividir aqui e já vou começar a passar a hidratação. Eu já vou passando a hidratação e desembaraçando na mesma hora, tá? Eu não vou desembaraçar o meu cabelo antes, porque tá só com shampoo. Senão eu vou quebrar meu cabelo. Aí você pode colocar uma toquinha ou uma sacolinha. E eu vou colocar essa toquinha que eu já tenho aqui em casa. Essa é a hora que a gente fica linda, né? Eu vou deixar agir por 30 minutos. Esse creme, ele é aqueles rápidos de 3 minutos. Mas como eu coloquei a maisena, vou deixar agindo por 30 minutos pra depois enxaguar, tá bom? Enquanto a hidratação age no meu cabelo, eu vou cuidar do rosto da pele, né? Eu não tenho, assim, muito produto de beleza. Igual eu vejo muita gente, assim, fazendo espadeira e tem aqueles produtos bons pra pele. Eu não tenho nada disso. Geralmente eu uso receita caseira mesmo, tá? Então o que eu vou usar aqui hoje, eu vou esfoliar a minha pele com... Sabe o que é isso aqui, gente? Borra de café. Isso mesmo. Você cora seu cafezinho lá, guarda a borra lá, guarda o pozinho que ficou lá no coador pra passar na pele. O café é muito bom, gente, pra pele, pra esfoliar a pele. Deixar a pele bem macia, bem lisinha. Com o passar do tempo que você vai usando, se você tiver algumas manchinhas, ele vai clareando também as manchinhas. Então é uma dica muito boa. Eu uso sempre. Tem gente que tem nojo, tem nojinho dessas coisas, mas eu não ligo não. Aí eu vou passando e fazendo esses movimentos circulares, tá? Nossa, gente, eu tinha muito coragem de aparecer assim no YouTube, né? Aí depois que eu esfolio, eu coloco assim, ó. Vou grudando um pouquinho assim. Aí eu faço assim e deixo assim por uns dois minutinhos. Imagino só pra, né, os efeitos do café. Deixa uns dois minutinhos assim que eu acho que dá mais efeito. Depois eu já lavo, tá? É, gente, mulher sofre pra ficar bonita, viu? No final fica bonito, gente, mas no processo é desse jeito. Passou os dois minutos, já vou enxágua, tá? Eu enxaguei o café, gente. Eu tô sentindo muita diferença no meu rosto. Eu já sinto que o meu rosto tá mais liso, tá bem mais macio. Eu vou usar esse sabonete aqui, gente. É um sabonete comum da Adobe mesmo. Não é nada específico para o rosto, não, porque eu não tenho, tá? Então eu vou lavar com esse mesmo. E ele é bem cheiroso. Aí tira o cheiro do café, tá? Não fica nada do cheiro do café. Pessoal, gente, parece que eu já vi tá diferente, mas deu a impressão que já deu até uma clareada na pele. Não sei se vocês conseguem perceber aí, mas, nossa, tão macio. Façam aí na casa de vocês que é muito boa, tá? Pra hidratar o rosto, agora eu vou usar esse creminho aqui da Nivea, ó, que eu gosto bastante. Passo bem pouquinho dele porque ele é bem oleosinho, então não pode passar muito. Pele cuidada, né, gente? Aí a gente vai pra sobrancelha, né? Porque na sobrancelha, ó, tô precisando bastante tirar. Tem bastante pelinhos aqui grandes. Então eu vou tirar os pelinhos aqui que tá sobrando aqui, gente. Depois que eu já tirei os pelinhos, gente, eu venho pintar minha sobrancelha assim, ó, pra baixo. E os pelinhos assim que saem pra baixo, ó, que sobram, eu venho e corto eles. Esse é o meu jeito de fazer, tá, gente? Pra mim funciona. Ó, gente, prontinho. Fiz as duas e ficam assim, olha, que diferença que dá uma sobrancelha feita, né, gente? Tava precisando de mais. Já deu 30 minutos, gente, já tirei a toquinha aqui, ó. Agora eu vou lá lavar essa hidratação e passar o condicionador. Então meu cabelo já tá desembarassadinho, gente. Porque como eu desembarassei enquanto eu tava passando a hidratação, tô tranquila. Pra finalizar o meu cabelo eu vou usar esse creme aqui que é da mesma linha do Seda Cachos Definidos, tá? É esse creme de pentear que eu uso pra finalizar o cabelo. E eu vou fazendo fitagem no meu cabelo, tá, gente? Eu já ensinei aqui no canal, já mostrei no canal como que eu finalizo o meu cabelo. Então se você ainda não viu, vou deixar aqui passando aqui nos cards pra você ir lá conferir direitinho, tá? Porque aqui eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. Lá eu mostrei a fitagem com escova, aqui eu vou fazer com pente, tá? Mas é o mesmo processo. Prontinho, gente. Cabelo finalizado, né? Agora é esperar secar que vai quase o dia inteiro, né? E hoje o clima não tá ajudando muito, que tá um pouco nublado. Quando o meu cabelo vai secando, né? Eu vou ir fazendo as coisas de casa normal, porque dona de casa, né, gente? Dona de casa, pelo menos eu, né, que sou dona de casa e mãe, não consigo tirar um dia inteiro só pra mim, só pra beleza, não. Eu tenho que afumar a casa, tenho que fazer almoço. Então eu faço geralmente assim. De manhã eu faço essas coisas que eu mostrei pra vocês e à tarde eu deixo pras unhas, né? Tanto dos pés quanto das mãos. Então, enquanto meu cabelo seca, eu vou arrumar minha casa, vou fazer o meu almoço e à tarde eu vou fazer as unhas e mostro pra vocês. Tô mostrando a minha realidade, como que eu faço as coisas aqui em casa. Beleza? Gente, eu vou aproveitar que eu já tô gravando aqui esse vídeo de espada e já vou preencher a minha sobrancelha, porque vocês sempre me perguntam como que eu preencho, né, as minhas sobrancelhas, como que eu arrumo as sobrancelhas. Como vocês já viram o processo de eu, né, arrumar as sobrancelhas, eu vou mostrar como é que eu preencho ela, tá? Eu uso esse pincelzinho aqui, ó. É um pincelzinho chanfrado, dá bastante precisão na hora de você preencher a sobrancelha. Então eu uso esse pincelzinho, sempre, né, preencho a sobrancelha, às vezes até quando eu levanto eu já preencho a minha sobrancelha. Eu uso esse estojinho aqui, ó, que vem duas sombras, só que uma está quebrada, ó. Uma está quebradinha aqui, que eu deixei cair no chão. Tem uma mais escura e uma mais clarinha. Então eu vou misturando as duas e vou passando na sobrancelha, tá? Essa sombra aqui é própria para a sobrancelha, da Louis Ansi. Vocês encontram em qualquer lojinha aí de bijuteria, dessas lojinhas aí que vendem essas cores de maquiagem, vocês encontram, é muito fácil de encontrar. Aí eu vou misturando as duas cores, né, ainda tem uns quebradinhos aqui da mais clara, então eu pego um pouquinho da mais clara, vou preencher aqui o início e a mais escura é o final. Aí eu vou fazendo risquinhos levinhos, tá, gente? Aqui, ó, como eu gosto da minha sobrancelha mais quadradinha, eu já venho com a própria pontinha do pincel e já encosto aqui, ó, e vou puxando de levinho que vai dando o formato na sobrancelha. Olha só, gente, que diferença dessa pra essa, dá muita diferença, então eu sempre faço isso. E é assim que eu arrumo minhas sobrancelhas, gente. Não tem segredo nenhum, é muito fácil, né, gosta de ter o pincelzinho certo, que é esse pincelzinho que é muito, muito bom, tá? Arrumei a outra sobrancelha e ficou assim, ó. Então assim que eu arrumo, muito simples, né, e fica ótimo. Aí eu já preferi já arrumar já pra vocês verem como que fica. Gente, agora eu vou começar a fazer as unhas, né, vou começar pelos pés primeiro, não reparem os pés horríveis e a marquinha, né, de chinelinha ali no pé. Aí eu tô com a água aqui, ó, do lado, que eu vou deixar os pés de molho. Essa água tá quentinha, aí eu deixo meus pés de molho aí uns 10 minutinhos, antes de tirar a cutícula, tá? Eu não tenho amolecedor de cutícula, eu passo creme mesmo, de vir de pele, vou passar esse aqui, ó, porque ajuda eu empurrar as cutículas. Eu não tenho amolecedor de cutícula, eu vou passar essa base aqui, ó, da Risqué. Esperei a base secar um pouquinho, né, agora eu vou vir com o esmalte. O esmalte que eu vou usar vai ser esse aqui, ó, é o Zass da Impala, ó, esse aqui. Ó, gente, terminei, ficou assim, ó, não sei se dá pra vocês verem direito, porque aqui tá variando a luz. Ó, gente, eu acho que agora dá pra vocês perceberem melhor como ficou, ó, ficou bem lilásinho, fica bem bonitinho, né? Vou passar o mesmo esmalte dos pés e vou passar nas mãos, tá? Eu vou passar nas mãos, tá? E aí Eu vou passar nas mãos, tá? Estão prontinhas, não fica aquela perfeição, né, gente? Mas como eu mesmo faço, tá ótimo, né? Pronto, gente, agora pra finalizar o meu cabelo, eu vou dar uma amassada, porque ele já tá seco, ele tá com esse efeito molhado, porque ele tá durinho do creme, tá? Aí eu amasso e depois solto os cachos pra ficar com um voluminho. Eu geralmente uso um olhinho, gente, mas o meu olhinho acabou, eu até mostrei em algum vídeo pra vocês, então eu vou assim mesmo. Ó, gente, vim aqui perto da Jaela pra vocês verem como ficou o cabelo, ó. Até amarrei a cortina aqui pra entrar mais claridade, ó. Ficou assim, ó. Ficou super macio, muito brilhante e ficou bem definidinho os cachinhos. Essa hidratação é muito boa, deixa o cabelo muito bonito e fica brilhante e muito macinho. Então eu gosto bastante dessa hidratação. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu mostrei o que acontece mesmo, como que eu faço realmente. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece aí de clicar no gostei, tá bom? Pra eu saber que vocês gostaram. Então era isso. Super beijo pra vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus